Música Música E a parte dos meus planos Toda vez Por isso me clarei Vai ficar bonito, eu te amo, gente Eu Música Olha Aliás, quantas horas são, gente? Alguém sabe quantas horas são? Vem a noite 40 Quase um ano da manhã Ei, se engano, o que será que ele está querendo? Música Como é que a gente fez aqui, né? Mas será? Música Música A CIDADE NO BRASIL